Por que que quando o homem tem relações carnais com uma donzela, logo após terminar essas relações carnais, ele quer que a donzela desapareça o mais rápido possível? Se você tá dizendo o homem como sendo o sexo masculino, não é minha área, mas eu posso opinar sobre ela porque a filosofia trouxe isso um pouco à tona e porque eu também sou homem. Nós os humanos machos da espécie, nós temos uma coisa chamada latência e o mundo feminino, as fêmeas da espécie não tem latência, isto é, quando você está numa relação sexual, você gasta uma energia tão intensa para aquilo que quando você encerra e conclui, você desaba, a tua energia está esgotada. O nosso brinquedo demora de armar, a mulher não entende, é um brinquedo de coisa que ele desarma. Para usar uma expressão antiga, que se você está numa relação entre um homem e uma mulher, se não for entre dois homens e duas mulheres, cada um ao seu modo, mas entre um homem e uma mulher, a gente diz que homem é mais ou menos como fogão a gás. Paf, você liga e ele acede. Paf, você desliga. Uma mulher é mais um fogão a lenha. Você vai ligando. Colocou a madeira. Mas depois dura, dura muito tempo. Essa condição e essa possibilidade faz com que nós homens sejamos fracos. Nós nos esgotamos. Atenção, não confunda força com energia. Homens temos mais força, mulheres têm mais energia. Tanto que você vai ao submercado e volta carregando uma sacola, você troca ela de mão dez vezes no primeiro quarteirão. Uma mulher é capaz de carregar uma criança durante o dia inteiro no colo e ficar numa fila com ela e nós não conseguimos. Você vai trocar uma lâmpada se ela está no alto, você homem, depois de um minuto você não aguenta mais de dor no braço. Homens temos mais força, mas mulheres têm mais energia. Por isso que o grande, o estupendo, o genial Darwin dizia que a sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. Tem gente que diz, não, porque o Darwin disse que a sobrevivência é do mais forte. Nunca ele disse isso. Ele disse, na forte luta pela vida, a sobrevivência é do mais apto. O mais apto é aquele que tem capacidade de, depois de transar, não desabar. Porque na hora que você desaba, você fica fraco. O Waze do inferno. O Waze do inferno é você saber por onde você vai circular no meio desse inferno que a gente está vendo.